Então, assim, bom dia a todos. Satisfação poder estar falando aí para a Unizinos. Esse trabalho foi um artigo que eu fiz na época do mestrado, há algum tempo atrás. Não foi uma dissertação de mestrado, eu trabalho com o João Paul Sartre, mas também trabalho com o Heidegger, com o Rússio. Então, foi um trabalho sobre a questão da letra e da letra, do significado do termo e da circularidade de ser aí. Então, começando, se você conseguir verificar o sentido etimológico do termo alétea, ele vai dar como aquilo que é o desvelamento no oculto, mas aquilo que não oculto, porque ele é formado por dois, pelo radical, por um radical que significa o velamento e pelo privativo dele, que é o primeiro termo da palavra alétea, e que significa o no oculto. A grande questão é, mas o que significa esse desvelamento no oculto? De acordo com o Heidegger, a concepção originária da verdade, que na concepção que ele trabalha nos textos dele, que é metafísica, identidade e diferença, sobre a ciência da verdade, é uma concepção ontológica, e não a concepção originária da verdade, é uma concepção ontológica, sendo que uma concepção derivada dessa concepção ontológica seria uma concepção lógico-epistemológica. Então, qual o caminho que eu fiz para poder compreender o que seria esse desvelamento, essa concepção originária da verdade? Eu, primeiramente, vou estabelecer, a partir do Heidegger, a gente vai refletir em torno dessa concepção não originária ou secundária, enfim, derivada seria o termo da verdade a partir de uma perspectiva lógica-epistemológica, e depois a gente vai, evidentemente, buscar essa concepção ontológica, primordial da verdade, a partir do binômio ou do par, desvelamento-velamento. Então, a primeira coisa que eu queria gostar de falar, em relação ao primeiro ponto, que a concepção é derivada da verdade a partir da perspectiva lógica-epistemológica, é que ele vai refletir sobre aquela sentença metafísica, adequatio re-intellectus. Meu latino é meio macarrônico, então, enfim. E ele vai colocar que, na verdade, é um princípio de adequação entre o sujeito e o objeto, que está radicado numa perspectiva, a tradução metafísica está radicada na questão de um fundamento último, que seria um ser onisciente onipresente. Então, eu vou citar o DeWallis, que é um intérprete do Heidegger, para colocar isso aí. O fundamento último da verdade reside na inteligibilidade principal de todo ser, que, na sua criação, é derivado da inteligência divina. Em primeira análise, é Deus que origina, portanto, a verdade do ser. Enfim, por que essa concepção... da adequação do sujeito com o objeto, ela é derivada, não é a concepção primordial, originária da verdade, embora não seja falsa. Porque ela não consegue estabelecer uma interdependência entre o homem e o mundo, entre o ser e o ente. Então, e é preciso estabelecer essa interdependência para conseguir entender essa questão primordial da verdade. O que ela faz no máximo é a partir de uma concepção da consciência humana que vai interligar os objetos que estão ao seu redor, uma perspectiva da percepção, mas não consegue estabelecer uma interdependência entre ambos. Enfim, então, a partir disso, ele vai falar que... vai buscar uma outra fundamentação, a partir da concepção de... uma outra forma de concepção, entendendo que essa divisão entre sujeito e objeto, entre... aquilo que é trabalhado pela lógica epistemológica, pela lógica que ele chama de lógica epistemológica, que é o... Ana Marzé, o sujeito que pensa e o objeto é ser conhecido, ou seja, uma relação de conhecimento denunciado, não vai buscar, não vai atingir a verdade primordial da verdade. A grande questão é a seguinte, então, de que forma que a gente vai... porque é uma concepção ontológica, de que forma que a gente vai buscar esse vínculo entre ser e verdade e essa concepção ontológica da verdade? Ou essa interdependência entre ser e o ente? Na perspectiva do... que eu abordo do Heidegger, é quando ele coloca que o ser não é idêntico a ser, o princípio da identidade. Então, o princípio da identidade, que é derivado dessa relação de conformidade entre o sujeito e o objeto, não serve para estabelecer uma concepção originária da verdade, porque ela vai estabelecer uma dualidade entre o homem e o mundo e não vai conseguir explicar como é que, na verdade, o homem, o Dasein, ou o ser aí, seria a fonte de toda a valorização e significação do mundo. Então, na verdade, não é o princípio da identidade que vai estabelecer, é justamente a sua ausência. Mas, assim, é importante a gente colocar que não é simplesmente a negação, porque aí, não é a negação da identidade, é a ausência, que é diferente. Então, assim, porque a negação, aquilo que recusa em relação ao princípio da identidade, tem algo que está além que fundamenta, que é justamente essa ausência. nessa concepção nessa concepção de ausência e de negação da identidade, vai buscar a linguagem para evidenciar algo que está além de toda a linguagem que vai estabelecer uma adequação entre sujeito e objeto, que é uma linguagem ontológica, e que vai, na verdade, uma experiência que ele chama de experiência antipredicativa, justamente isso, antipredicativa, e que vai estabelecer esse vínculo entre o homem e o mundo, justamente porque é algo que está além de todo o princípio de identidade ou de conformidade entre sujeito e objeto, que vai se erradicar, então, assim, só para a gente conseguir ficar mais claro, essa negação da identidade do sujeito e também do objeto, ele vai estabelecer como se fosse, ele vai evidenciar um apelo ao ser, o ser vai ter um apelo em relação ao homem, que, por sua vez, vai ouvir esse apelo e vai, através das suas possibilidades projetivas, estabelecer um vínculo com o mundo, e ao estabelecer esse vínculo com o mundo, toda vez que estabelece esse vínculo com o mundo, que, de uma certa forma, vai ser por uma prerrogativa também da identidade, mas tem algo por trás que vai fundamentar, que seria essa experiência antipredicativa, e que, justamente, é a questão de você ausência em relação à identidade ou estabelecimento de qualquer conformidade entre sujeito e objeto. Então, ou seja, em síntese, o ser aí, ele vai ser a fonte de toda a valoração e significação do mundo, porque ele escuta o apelo ao ser. Então, a partir daí, você estabelece o primeiro vínculo, que seria as possibilidades projetivas, que é fonte de augústia, porque não é tão simples para a condição humana estabelecer, entender que ela é a fonte de todos os valores. Então, tanto que, logo a partir disso, ele vai estabelecer duas experiências, duas evidências, na verdade, que seria uma relação autêntica, quando o homem entende que é a valoração do mundo, e uma experiência que não seria autêntica, que seria inautêntica, que seria quando o homem se identifica com os entes intramundanos, ou seja, vive em função desses entes intramundanos e não se reconhece como a valorização de todo o significado do mundo, que é o ser no mundo, na verdade. Enfim, um outro ponto fundamental, já caminhando para a metade para o final da apresentação, é estabelecer que, na verdade, apoiando aquilo que foi colocado, que eu coloquei um pouquinho atrás, quando ele fala de esterezes, que é a ausência que fundamenta a presença, ou seja, na verdade, essas possibilidades projetivas, ela é suportada por uma ausência que vai fundamentar qualquer forma de presença do ser em relação ao mundo, é fundada por uma ausência que é justamente as possibilidades projetivas, e aí que vai desembocar no par de desvelamento e velamento, ou seja, ausência e presença. é quando o ser aí se entende como a fonte de todos os valores, mas há um círculo, na verdade, porque ao escutar o apelo do ser, também compreende a si mesmo, de certa forma, e o outro meio vai buscar a significação para si mesmo. Então, uma circularidade ontológica entre o homem e o mundo, enfim. Mas o importante, que também é importante colocar, que onde está essa origem desse binômio? Então, dois pontos que eu queria colocar, por que o homem que tem essa experiência predicativa, que tem a questão do desvelamento, ainda vive sobre a questão da técnica, da ciência, da prerrogativa do princípio da identidade, por que ele é derivado desse princípio e não a negação daquilo que seria a concepção originária? Acho que é um ponto fundamental. Para conseguir entender isso aí, ele vai buscar uma remissão ao Platão no texto da alegoria da caverna e que ele vai falar que quando sai do mundo das sombras e tem aquela clara evidência do ser, o homem em relação ao mundo, porque ele compreende que ele é a fonte de todos os valores, mas ele precisa, de certa forma, essa clara evidência que ele tem em relação ao mundo, ele tem que ter uma certa retidão, ele tem que fazer uma retidão da sua percepção em relação a isso e para fazer essa retidão, ele vai ser coordenado pela ideia do bem e essa ideia do bem é que vai, de certa forma, fundamentar toda essa questão de entender como a concepção lógica, epistemológica é uma concepção derivada da verdade não originária, então não é uma concepção falsa, não é uma concepção equivocada, é uma concepção que, na verdade, o que acontece é que o ser humano não consegue entender que esse princípio lógico, epistemológico, ele é derivado, entende como sendo a concepção primordial, mas a partir da concepção primordial, que é esse desvelamento, que é essas possibilidades projetivas, que é o binômio, desvelamento, e o desvelamento, entende que, para conseguir viver nos seus períodos de errância, na historicidade, na verdade, teve que fazer essa espécie de retidão, ser coordenada pela ideia do bem, e aí que vai, de certa forma, fundamentar essa concepção secundária de, derivada, melhor dito, entre a parte da lógica e da epistemologia através do conhecimento, e não da ontologia, e não do ser. basicamente, é isso que essa pesquisa se propõe a colocar. Obrigado. A gente agradece a fala, agora está aberto para perguntas. Tem uma questão para o... Pode fechar o teu microfone, André. Pode, espera aí, desculpa. Esse tópico que tocaste na tua apresentação é bastante discutido, na literatura secundária de Heidegger, largamente discutido, eu tenho uma pergunta, por que que a gente, o Heidegger deriva a sua concepção de verdade como desvelamento de uma análise etimológica da palavra leteia, e tu citaste bem, e essa concepção originária estaria no fundamento da concepção de héritas ou verdade, ou não, mas por que que a gente deveria aceitar, por exemplo, a interpretação de Heidegger etimológica, simplesmente, o trabalho etimológico dele, por que que isso deveria se sobrepor, por exemplo, a todo o desenvolvimento histórico que se dá desde os medievais, que passa depois por Descartes, Kant, e na crítica à razão pura, lá ele diz que a gente pressupõe, em verdade, como concordância aqui, por que que a gente deveria aceitar a interpretação heideggeriana que se instancia tão somente nessa análise etimológica, por exemplo, que a disputa de conceitos na filosofia, ela é uma coisa cabal, assim, ela é o cerne da filosofia e me parece que a análise etimológica, ela, por si só, ela não sobrepõe, por exemplo, todo o desenvolvimento histórico, toda a disputa que se deu sobre isso, então, essa seria a minha questão. Eu não sei se eu consegui entender bem a questão, mas, enfim, vou tentar responder aqui, se não for, você me coloca novamente, que daí eu tento de outra forma. Assim, pelo que eu, nas minhas leituras do Heidegger, a questão não é, assim, não sei se a questão bem é um debate, você tem que aceitar a visão histórica através da concordância ou a visão ontológica a partir da visão heideggeriana, eu acho que, assim, na minha leitura do Heidegger, ele quis colocar que não que essa questão da verdade através da adequação, da sentença metafísica, ou, sei lá, de tudo aquilo que foi trabalhado pelos escolásticos, Descartes, não é uma questão errônea, na concepção dele, é uma questão apenas que acredita que, não sei, acho que a leitura que eu faço é a seguinte, que precisa ter essa base a busca do sentido primordial até para que o homem consiga entender com valorização de todos os valores, mas que haja uma relação, digamos, ontológica, uma deligação entre o ser e a verdade, então, não sei se o termo seria assim, porque eu estou com medo de usar um termo sartreano aqui para poder explicar isso do jeito que eu estou pensando aqui, mas, enfim, acho que a grande questão aqui também é moral, porque ele, para ele conseguir vislumbrar e estabelecer a questão da autenticidade da condição humana, e a autenticidade, que é a fonte de angústia, é quando o homem entende, assim, na minha leitura que eu faço do Rádio, que a concepção originária dele da verdade é basicamente quando o homem estabelece uma relação ontológica com o ser, beleza, aí é discutível se essa relação, se essa ponte realmente é a melhor possível ou não, e que o homem é a valorização de todos os valores, do que eu entendi, da minha leitura do Rádio, a concepção de adequação não consegue mostrar que o homem é a fonte de todos os valores, porque são duas realidades distintas, o homem e o mundo, e como é que o princípio de conformidade consegue estabelecer uma relação como sendo o fundamento primordial da verdade se são duas realidades totalmente distintas, qual que é a ligação, será que essa ligação de fato ela é a melhor, ela é a mais originária ou é uma ligação de exterioridade, não sei se eu consegui responder, enfim, mas o jeito que a minha leitura do Rádio, assim, não é uma questão de debate, até depois teve um outro pensador, agora me fugiu o nome, que discordou da própria tradução de dialética que ele estabeleceu, para dizer que não era bem assim a história, teve um trabalho com tem um livro aqui do Rádio que o nome do autor acabei esquecendo e ele vai debater se de fato é o sentido, mas ele fala a questão tudo bem, beleza, pode ser que não seja exatamente dessa forma, mas a questão é preciso que a concepção originária de verdade, ele vai desembocar no sentido de autenticidade da condição humana e autenticidade em última análise vai fazer uma ligação entre ser e a verdade, uma questão ontológica, além de ser uma questão lógica por conformidade, por enunciado, por linguagem, na linguagem estabelecida como um princípio digamos aí lógico, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas enfim, o que eu pensei na resposta foi essa. mais alguém? Temos tempo para mais uma pergunta. André, é uma coisa bem básica de quem realmente não estuda Heidegger, eu só ouço, então posso falar uma coisa bem besta, mas desvelamento me parece um processo epistemológico, então pensar que há um fundamento, falando isso em termos de objeção só para entender melhor, né? Desculpa, você poderia repetir porque ficou mudo aqui, não sei o que aconteceu, eu só vi o comecinho que você falou de epistemológica, depois ficou totalmente mudo, eu não consegui entender mais nada. Tá ouvindo agora? Tô, tô. Beleza. Ih, será que eu consigo repetir a pergunta? Desvelamento parece ser uma questão, um processo epistemológico, e pensar que o fundamento de uma concepção de verdade é desvelamento anterior à adequação ou anterior a qualquer outra noção de verdade mais tradicional, parece colocar em primeiro plano a epistemologia anterior na ontologia, digamos assim, e essa, de novo, não é uma objeção, é só um pedido de esclarecimento porque eu não conheço o Heidegger, eu tô querendo entender se é esse movimento que ele tá fazendo, uma pergunta, potencialmente pergunta besta. Agora a gente não te ouve. Agora voltou, que às vezes dá uma... Não, a pergunta é interessante, é... Assim, agora eu vou... O Heidegger, ele vai... Quando você fala em desvelamento, o conhecimento, você... Se você... Sim, do jeito que eu imagino que seria a resposta do Heidegger, você colocar como sendo um processo somente epistemológico é você reduzir o seu conhecimento. E é justamente talvez isso que ele não queira fazer, ele quer buscar uma relação na concepção dele um pouco mais profunda. E, evidentemente, por exemplo, o Jean Paul Sartre, vou dar um... Ele vai fazer... Ele vai também, de certa forma, criticar essa questão epistemológica e vai buscar na ontologia o fundamento de todas as coisas. O selenário é justamente isso. É claro que... E o Heidegger também... Tá, tudo bem, mas a concepção da ontologia do Sartre não é exatamente igual à concepção da ontologia do Heidegger, embora tenha muita influência heideggeriana no pensamento do Sartre, sobretudo no Sartre dos tese de juventude. Enfim, então, assim, na leitura que eu faço do Heidegger, justamente é isso. Ele quer buscar um... Ele entende que o desvelamento, o processo de você tornar clarividente alguma coisa, perpassa a questão meramente epistemológica. Por isso que... Ele vai fazer muitas observações em relação à ciência técnica, que vai se pautar justamente por isso. e vai, por exemplo, fazer observações como, por exemplo, com Descartes na relação do sujeito-objeto, se o pensamento é o fundamento de toda a realidade. Enfim, até ele coloca aqui nos textos que eu me apoiei para poder fazer essa pesquisa, ele coloca, no queimatafísica, por exemplo, ele trabalha. Então, na minha leitura que eu faço do Heidegger, justamente, a ideia de desvelamento perpassa a questão da epistemologia. Não é que, assim, uma coisa puxa a outra, digamos assim, porque você vai falar o seguinte, tá, mas essa visão epistemológica que fundamentou em toda a historicidade é uma tensão, na verdade, não sei se o termo seria, o melhor termo seria a extensão, mas o ser humano vive nessa questão de você entender a concepção de verdade como um processo lógico-epistemológico, mas em determinados momentos quando ele sofre angústia, ele vai buscar, ele vai entender que ele acha a significação de todos os valores, né, então, assim, agora, até que ponto aí essa tensão estabelece é uma outra questão que eu penso bastante em relação ao Heidegger, até por uma das minhas leituras do João Paul Sard também, que trabalha muito essa questão entre o autêntico e o inautêntico, até que ponto, enfim, né, mas embora a perspectiva saitreana seja outra nesse verso. Não sei se eu consegui responder, mas, enfim. Obrigado. A gente agradece, André. Obrigado. Passamos para o próximo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.